Olá pessoas, eu sou Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento, último crítico honesto do YouTube, sejam bem-vindos ao meu estúdio. Essa é a segunda parte do Novas Séries do mês de abril de 2023, o maior serviço de utilidade pública da internet, uma lista com 19 séries que estrearam no mês passado em todos os serviços de streaming e canais de televisão. Todas as séries que não entraram nas listas anteriores, mas que por algum acaso eu encontrei disponíveis depois, vão fazer parte de um vídeo especial extra. Assista esse vídeo até o final para descobrir como é que isso vai funcionar. Eu espero que você já tenha assistido a primeira parte com 25 novas séries. É série pra cacete e eu espero com esse serviço ajudar a economizar o seu valioso tempo na busca por alguma coisa que você curta de verdade assistir. Mas não vamos perder mais tempo, vamos à segunda parte do Novas Séries do mês. O cara é um cantor famoso e ele é jurado, aquele que faz o papel do irritado no American Idol mexicano. Mas ele está cansado daquela vida, ele encontra uma máscara de um lutador de luta livre e decide seguir o seu sonho de infância, enquanto uma repórter de fofoca tenta revelar todos os seus segredos sem saber que eles estão no rumo de encontrar o amor das suas vidas. Sim, eu contei a trama toda pra você ver o tamanho da bobagem que eu estou tentando evitar que você assista. Uma garota deprimida herda uma casa na beira de um precipício conhecido por ser um local onde muitas pessoas vão para cometer suicídio e ela acaba por se tornar a guardiã da vida das pessoas que vão até lá com suas almas perdidas. Ó, falando assim, parece que é uma trama boba, e é meio boba mesmo, só que curiosamente carrega uma mensagem positiva e faz um ótimo trabalho em termos emocionais e trata algumas angústias da forma mais honesta possível. Gostei, mas eu não indico pra todo mundo, mas ela me fez rir algumas vezes, e eu achei até que às vezes ela se acha mais engraçada do que realmente é. Se tiver vontade, assista. Temos aqui uma espécie de frangers da Indonésia, sobre cinco amigos que se juntam para chorar as pitangas dos seus relacionamentos amorosos que falharam miseravelmente. Irritante e repetitiva, sem graça, com personagens ridículos e motivações ainda piores, sem contar que tem um robô que parece ter saído da mente de alguém que escrevia séries nos anos 70. Tão ruim e sem conteúdo que eu tive que assistir ao segundo episódio pra ver aonde eles iriam chegar, por que raios eu fiz isso. Tem ainda aquela vibe de séries gravadas em teatro do Multishow, mas talvez seja ainda pior do que elas. Fuja, pelo amor de Deus, fuja. Uma freira misteriosa com um passado obscuro é forçada a deixar sua tranquila vida em um convento quando a inteligência artificial que controla todo mundo a recruta para completar a missão mais épica, ridícula e improvável de todos os tempos. Encontrar o Santo Graal. Eu gosto de séries meio sem noção, com cara de histórias em quadrinhos ou desenho animado, principalmente quando entendem o seu público e não têm vergonha do exagero e são bem produzidas. Mrs. Davis é essa série que vai dividir o público. Tem gente que vai gostar, tem gente que vai odiar, mas pelo menos oferece uma heroína moderna em uma trama que mistura espiritualidade e tecnologia. Ainda não cheguei ao final dela, mas estou curioso para ver onde essa história maluca vai chegar. O sujeito é um designer gráfico que decide pegar o caminho só de ida para Marte em busca de construir uma nova vida na colônia de humanos no planeta vermelho. O problema é que a empresa não precisa de um designer gráfico por lá, ele é demitido e fica sem ter o que fazer, além de comer batatas fritas e incomodar os outros humanos e ficar com a pulga atrás da orelha sobre a namorada dele que ficou na terra. Melhor do que eu estava esperando, pois não inventa bobagens, evita piadas nonsense e sinceramente, tem todos os elementos que poderia se tornar uma live action da HBO Max. Não é pra todo mundo, mas eu gostei. Série indiana sobre uma vampira meio rebelde que quebra um dente e acaba se apaixonando por um dentista tímido, mas forças humanas e místicas ameaçam atrapalhar essa união. Uma série indiana sobre vampiros poderia ser mais estranha do que realmente é, mas não. Apesar de ser uma novelinha cheia de clichês, como por exemplo o cara que não quer estar em um casamento arranjado pelos pais, no final ela é até bem produzida. Se você curte vampiros ou histórias de romance, assista. Série sobre uma diplomata de carreira que é enviada para ser a cônsul americana na Inglaterra durante uma crise internacional e outra em seu casamento com uma estrela política. Série dos mesmos produtores de Homeland, só que mais ou menos sem graça. Vemos aqui vários atores famosos e talentosos presos em uma série cheia de conversas em salas fechadas, cheias de agentes secretos e papelada pelas mesas, com todos os personagens preocupados e envolvidos em intrigas internacionais, agentes secretos, mais conversas sobre políticos e militares, pessoas inteligentes demais, viagens, casamento, uma dezenas de clichês de outras séries políticas e um pouco mais de conversa agora sobre países inimigos dos Estados Unidos. Sem contar que tem até o assistente da personagem principal, que é o cara que tem o trabalho de ficar explicando quem é quem na série tanto para o público quanto para ela logo no primeiro episódio. A Diplomata não é uma série ruim, mas eu gostaria realmente de saber quem é que acha essas séries políticas burocráticas e interessantes? Eu não acho. Um sujeito volta para sua terra natal Antuérpia para tentar salvar o império de diamantes criado pela sua família, agora quase falido, por conta das dívidas criadas pelo seu irmão apostador compulsivo. Série belga que tem mais a ver com drogas do que realmente diamantes, com um judeu motherfokker, uma trama meio absurda e um roteiro sem graça. Dá pra sobreviver sem. Um gênio do mundo da culinária morre e deixa sua coleção milionária de vinhos para sua filha com quem não tinha contato desde a infância, mas pra ficar com essa coleção ela vai precisar vencer o melhor aluno do pai, em uma disputa que envolve sensações, cheiros e sabores. Na boa primeira vista, essa série francesa, baseada em um anime, tem cara de um campeonato de cheirar vinhos entre duas pessoas que parecem ter superpoderes. Mas confie, essa série é muito mais do que isso, é diferente, envolvente e tem ótimas atuações, é autêntica e o melhor de tudo, é divertida. Uma série boa, uma ótima surpresa, que eu acho que vai ter muita gente que vai tosse o nariz por conta daquele air snob do povo que faz frescurada antes de tomar uma taça de vinho, mas não, ela vale ser assistida. Arrisca. Minissérie modernizada, baseada no suspense dirigido por David Cronenberg em 1988, estrelado por Jeremy Irons, agora com Rachel Weisz interpretando os papéis duplo de Elliot e Beverly Mental. Gêmeas que compartilham tudo, trabalho, drogas amantes e um desejo maluco por não ter limites, seja para ultrapassar a ética médica, seja para desafiar os métodos antiquados, seja para colocar a saúde da mulher em primeiro lugar. Apesar de não ser tão ousada quanto original, sai bastante da casinha e está muito longe de ser uma mera imitação barata. Se você curte histórias ousadas e malucas, arrisque, pois temos aqui um ótimo entretenimento que não é para todo mundo, mas que todo homem deveria assistir. A Dra. Lucinda Edwards é uma médica inteligente e experiente, mas tudo se transforma em um pesadelo quando uma garota sofre de overdose e morre. O pai da garota, um sujeito influente, exige que o hospital faça um inquérito sobre as escolhas que a doutora fez naquela noite. Minissérie inglesa que começa como um drama médico que parece com todos os outros dramas médicos que você já viu na vida, mas que devagar vai se transformando em um suspense cheio de mistérios e conspirações. O maior problema aqui é que a atriz principal, que deveria ser simpática e interessante, tem um ar eterno de indiferença ao que faz com que a gente não se importe nem com ela nem com a trama. Apesar de tudo, continua sendo uma série médica, para quem gosta de série médica. Já perdi a conta de quantas minisséries baseadas em histórias reais tivemos neste ano, e temos aqui mais uma inspirada na história real da ascensão e queda de Summer Fire, o primeiro policial negro da Alemanha Oriental, que passa a ser considerado um criminoso depois da queda do Muro de Berlim. A história me pareceu legal, apesar de ser a boa e velha história de superação com um ar de autoajuda, mas o grande problema está nas atuações pouco inspiradas dos atores principais. Poderia ser melhor. Aqui acompanhamos May Cannon, uma mulher inquieta que se vê presa em um relacionamento que não funciona mais, até que do nada ela se vê em uma jornada através de universos paralelos. Sleep é a velha história de não saber o que você tem até perder tudo, contada sem muitas novidades ou originalidade. Ainda assim é simpática e bem dirigida, com atuações convincentes, mas essa coisa da pessoa acordar em uma realidade paralela para descobrir como as coisas poderiam ser se ela tivesse feito escolhas diferentes é mais velha do que aquela copa que o Palmeiras tenta dizer que é mundial. Eu gostei, mas não vi grandes motivos para continuar a assistir. A morte misteriosa de uma jovem durante uma viagem familiar ao Caribe cria um efeito cascata de traumas em sua irmã mais nova que a leva a uma perigosa busca pela verdade. Temos aqui um White Lotus dos pobres, de baixo valor de produção, um ar de novela, atores ruins, direção fraca e até cenários e locações que deveriam encher os olhos, mas que são medíocres. De vez em quando eu descubro algumas séries que eu penso que sei lá, pelo menos a intenção foi boa. Mas não é o caso aqui, curioso mesmo é que a série apresenta, antes do episódio piloto começar, um trailer que conta a história inteirinha. Outra minissérie baseada em uma história real, agora sobre uma serial killer que trabalhava em um hospital na Dinamarca. A nova enfermeira nesse hospital passa a desconfiar das atitudes da enfermeira chefe, que pode estar ligada às mortes misteriosas de vários pacientes. Sabe o Enfermeiro da Noite, aquele filme ruim que a Netflix apresentou ano passado? Enfermeira tem basicamente a mesma premissa, com motivações diferentes e um resultado ligeiramente melhor. Pelo menos tem apenas quatro episódios. Um ex-jogador de futebol que se transformou em agente de jogadores vê a sua segurança profissional desabar quando o seu melhor cliente o abandona e sua namorada dá um pé na bunda dele? Será que ele vai conseguir sobreviver depois disso? Bem, se o Jerry Maguire conseguiu, por que raios o Beto não conseguiria? Ruim em todos os sentidos, é uma bobagem gigantesca, não vale o seu tempo. A surpresa aqui é que essa porcaria é da HBO Max. Vamos pra próxima. E lá vamos nós de novo com uma minissérie baseada em uma história real. No Texas, anos 80, uma dona de casa casada a fim de apimentar a sua vida tenta uma nova experiência, ter um caso com um sujeito também casado que frequenta a mesma igreja que ela. Apesar de ser meio repetitiva e quadrada e de não apresentar nenhuma grande novidade em relação a histórias de crimes verdadeiros, aqui a interpretação de Elizabeth Olsen, a boa e velha feiticeira Escalabi, está incrível. Mas é tão mesma coisa que no ano passado a minissérie Candy contou exatamente a mesma história com a Jessica Biel no papel principal. Candy eu nem vi, mas se você viu, deixa nos comentários me dizendo se ela é boa. Série de ação produzida pelos irmãos Russo de Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato sobre uma agência de espionagem internacional Motherfucker do bem que é destruída por uma agência de espionagem internacional Motherfucker do mal, dois agentes da agência do bem sobrevivem, mas tem a memória apagada e oito anos depois um terceiro sobrevivente, chefe dos dois, volta para trazer a agência de volta, restaurar a ordem mundial e salvar o planeta. Eu não esperava muito dessa série, mas eu preciso dizer que ela é incrivelmente genérica, com algumas opções narrativas óbvias e muito pouco inspiradas. Talvez valha pelas cenas de ação, mas eu achei muito pouco só por conta disso. Eu tinha parado no segundo episódio, mas eu decidi assistir aos outros dois, e eu não sei se melhorou muito não. Inspirada no filme de 1987 com Michael Douglas e Glenn Close, temos aqui uma série com o mesmo nome que tenta oferecer um novo ponto de vista sobre infidelidade e casamento, mas que falha miseravelmente. Desajeitada, enrolada, com muita, mas muita conversa, que só serve para encher linguiça e fazer o tempo do episódio correr, com dois atores que deveriam espalhar faíscas sexuais sempre que se encontram, mas que na verdade não tem nenhuma química sexual entre eles. Falta humor, falta drama, falta química, falta sensualidade. Não tem uma vírgula de erotismo, não perca o seu tempo, não vale. E aqui termina a segunda parte do Novas Séries do Mês de Abril de 2023, e eu espero que você tenha conseguido selecionar uma boa série para assistir, é para isso que esse serviço de utilidade pública existe. Você acha uma boa dividir o Séries do Mês em duas partes? Deixe a sua resposta nos comentários, inscreva-se no canal e se você curte o Novas Séries do Mês, o maior serviço de utilidade pública da internet, compartilhe com seus amigos. Aliás, se você gosta do canal, contribua, manda um super valeu ou faz um pix de qualquer valor, pega no meu pix e balança ou torne-se membro do Clube dos Rabugentos. Uma das vantagens é que nesse mês tem um vídeo extra de Novas Séries exclusivo só para os membros do Clube dos Rabugentos. Vai lá e assiste, é isso aí, valeu, e eu espero que você já tenha assistido a primeira parte do Novas Séries do Mês.